Vamos já de seguida visitar uma exposição de pintura. Nas tintas e nos traços de Nathan Santos encontramos a inocência, a cor, os ideais e a vivacidade de um rapazinho de 11 anos. Ouviu bem? Sim. Nathan Santos veio a Portugal para expor uma coleção intitulada Colorindo o Inverno em Lisboa. A Carla Graça esteve com ele e traz-lhe o melhor desta conversa. Chama-se Nathan Santos, é oriundo do fazenda do rio Tavares, no sul da ilha de Santa Catarina, e veio a Lisboa para aquela que foi a sua segunda mostra internacional de pintura. Tudo isto seria normal, não fosse o artista em causa, ter apenas 11 anos de idade. Com que idade é que começaste a pintar? Com 4 anos. E como é que foi? Qual foi o teu primeiro desenho? Porquê é que começaste a pintar? Ah, porque a minha mãe, assim, na época a gente estava, assim, meio ruim, estava em construção da casa, e ela disse assim, Nathan, não vai dar de dar um presente tão bom para ti. Então eu pedi para ela uma tela. Daí, assim, eu fui conversando a desenhar. O que é que tu pintas? Ah, é mais boneco, assim, porque animal, assim, eu gosto de pintar, mas, assim, muito detalhado é ruim. E os teus quadros têm muita cor, porquê? É, que nem... é uma casa. Tens uma cor que nunca deixas de pôr nos teus quadros, que é a tua preferida. É, a verde. Porquê? Porque é, assim, é... A verde desde criança, porque eu gosto de sapo, e eu peguei um sapo e não largava da loja. E a mãe teve que comprar. Daí, eu comecei a gostar de verde, daí tudo que eu queria era verde, verde, verde. Daí, eu comecei a pintar meus quadros e nunca me faltou a cor verde. E queres ser pintor porque a tua mãe também é, ou porque isso já nasceu contigo? Não, porque já nasceu assim comigo, é um dom e eu quero aproveitar esse dom, que eu ganhei. Já não é a primeira vez que tu expões fora do Brasil? Antes eu expus em Cuba. E parece que duvidaram do teu talento. Conta-nos lá essa história. Foi um cara que, ele disse, um pintor lá de Cuba famoso, que disse que eu não pintava, que era a minha mãe. Mas não era, era eu. Daí, eu pedi uma folha para a minha mãe, eu desenhei um gato na frente dele e botei três estrelas e expliquei que era eu, meu pai e minha mãe e disse para ele, que agora, para ver se ele duvidava de mim. Aí, ele ficou espantado. Quem é que põe os preços nos teus quadros? Ah, sou eu. Eu, assim, eu boto os preços conforme o estilo da obra, não assim muito o tamanho, que eu gastei para fazer. O que é que tu fazes com o dinheiro que ganhas nos teus quadros? Eu investo, assim, na escola, em roupa, assim, para mim, coisas para mim, assim, em tinta, pincel. E esta viagem a Lisboa, já tiveste alguma ideia para algum quadro? Já, eu quero fazer um bondinho e o galo que eu já fiz, que está ali na exposição. Como é que tu desenhaste o galo de Barcelos? Como é que conheceste o galo de Barcelos? Foi a professora Otirma, a Kika. Ela me emprestou a luva que tinha o galo. Daí eu peguei. Olha, e o que é que tu já conheceste de Lisboa? Eu já conheci bastante coisa aqui em Lisboa, mas, assim, pontos turísticos, assim, só de vista, ainda não entrei, mas hoje eu vou lá com a gente. E quem são os teus pintores preferidos? Ah, Luciano Martins, Leonardo da Vinci e Monet. Este talento precoce nasceu mesmo com o jovem artista, apesar de, em casa, sempre ter tido o exemplo de sua mãe, Regina Silveira, também ela artista plástica. No entanto, com o receio dos efeitos nocivos das tintas, Regina sempre evitou que o filho tivesse contacto com aquela que era a sua realidade. Não admira, portanto, que esta veia artística de Natan fosse uma surpresa até para a mãe. Ele pegou e desenhou, eu vi que era perfeito, eu disse assim, Natan, deixa que a mãe pinta para ti. Ele disse que não, que era ele que ia pintar fora do contorno dele. Depois de 6 de março, no Barro do Arante, foi ali que ele vendeu 8 obras e dali não parou mais, continua pintando e vendendo. Como artista, como é que analisa a obra do seu filho? Eu acho incrível, porque eu faço mais a pintura de retrato, de rosto humano, mais no real. E ele é aquela pintura que eu gostaria de fazer e eu não consigo. Ao todo, são 18 as telas que o jovem Natan trouxe a Portugal e que expôs na Casa do Alentejo. Colorindo o Inverno em Lisboa, foi o título da mostra pela qual o jovem pintor brasileiro fez questão de nos fazer uma visita guiada. Esse quadro simboliza o racismo que existe muito ainda no mundo. Aqui em seguida é a menina linguaruda, o susto. Eu fiz o susto para simbolizar algum menino que está levando um susto. Lá em seguida tem a menina, aqui é o cão e o gato, o casal de namorados. E agora ali é o biopio alucinado. E assim, as cores do fundo fizeram ele ficar os olhos assim malucos e ele fica alucinado. Que é o filho do galo de Barcelo. E em jeito de despedida, Nathan Santos não quis deixar de mandar uma dedicatória a todos os telespectadores com a promessa de um dia voltar a Portugal. Quem se... cá estamos a aguardar. Tchau. Tchau. Tchau.